Conta um pouquinho ali, quem que começa aí me contando um pouquinho da história do Setembro Amarelo. Eu vou contar também. O Setembro Amarelo, ele começou nos Estados Unidos, quando um jovem de 17 anos, ele tirou a própria vida, Mike. Ele tinha, a história, né? Ele tinha um carro amarelo e após essa tragédia, a família iniciou esse movimento de utilizar fitas amarelas, flores amarelas. Eles fizeram uma ação de distribuir cartões amarelos com mensagens de apoio e instruções de onde as pessoas poderiam buscar ajuda. E um tempo depois, essa família recebeu cartas, depoimentos de pessoas agradecendo e de como aquelas mensagens foram úteis para as pessoas continuarem. vivendo, né? Sim. A gente tem passado por tantas coisas. A pandemia acho que foi uma prova de fogo aí, né? Você lidou ali direto com gente na linha de frente, viu tanta coisa acontecendo tão rápido, alguma coisa até fora da mão da medicina em determinado momento. Como é que você avalia esse... Isso, como é que a gente trata? É uma doença mental, a gente chama assim? Como é o termo correto para abordar esse tipo de situação? Complicado, o sofrimento? É, o sofrimento. Talvez é um caminho de... Situações difíceis, né? Eu acho que a forma como cada um vai lidar com isso é bem particular. Então, é complicado a gente definir assim. É bem complexo. É isso, né? Isso, é. Essa questão do setembro amarelo, né? Então, tomou uma proporção mundial, né? E aí, quando você ouve a história, né? De como começou a história do Mike, né? O que eu praticamente ouvejo? Deu-se visibilidade ao sofrimento, né? Então, ninguém sabia que o Mike sofria, né? Então, quantos outros Mikes não estão por aí? E que, às vezes, quem olha de fora não sabe. Aí, a questão dos cartões foi interessante porque eu imagino que impactou muita gente. Chegou, né? E as pessoas tiveram conhecimento disso e aí se sentiram pertencentes também àquela história. Então, às vezes, eu recebi aquele cartão e a família colocando. Ah, você não está sozinho ou algo assim. Então, as pessoas se sentem acolhidas. E aí, onde a família começou a receber vários cartões de diversas partes lá dos Estados Unidos. E aí, é isso, né? Quando a pessoa se sente acolhida, ela sente a vontade de verbalizar sobre o problema. E essa é a ideia do setembro amarelo, sabe? De ter um espaço como este aqui, por exemplo, para você que está ouvindo a gente, né? Saber que você não precisa enfrentar tudo sozinho. E aí, a gente vai poder trazer aqui, né? Onde buscar, com quem buscar, né? Então, são informações que eu considero muito importantes. O que eu achei interessante dessa história também é como algumas pessoas conseguem propor ações, ajudar outras pessoas em situações tão difíceis como a família, os amigos. Enfim, essa tragédia foi em 94. Veio para o Brasil. Quem trouxe foi o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Olha só. Ele é um autarquídeo do Ministério? Alguma coisa relacionada ao poder público ou não? CVV? Eu não... Ele não é linkado a uma questão governamental, não. É um movimento que trouxe do espelho dos Estados Unidos e ganhou uma força muito grande, né? E aí, sem dúvida, ganhou o apoio de setores públicos, o Conselho Federal de Medicina e várias outras, inclusive o Conselho Federal da Psicologia. Olha só.